Quando assumiu a presidência da SGPA, Sociedade Goiânia de Pecuária e Agricultura, o diligente Gilberto Marques, com a vasta experiência administrativa, ele foi presidente da AMA, num momento crucial para Iris Resende, onde a AMA tinha poucos funcionários, pouca estrutura, e ele tentou acomodar o mais adequadamente possível para servir a população. Pois bem, este profissional disse a mim que iria fazer uma revolução na SGPA, no bom sentido, para atender a população e atender principalmente as pessoas que vão ali para fazer bons e grandes negócios. Os shows têm conseguido a proeza, os shows estão cada vez mais convidativos, a pecuária voltou a ser a grande atração da cidade neste tempo em que comemora as suas ações, e ambas as partes, ou seja, o público e os pecuaristas, os agricultores, estão muito satisfeitos. Olho no olho, faz muita diferença, uma pessoa que age com seriedade, respeita, e principalmente Gilberto Marques, sabe ouvir. Estão raras as pessoas que conseguem ouvir, e quem ouve mais, consegue executar mais. Meus parabéns à SGPA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL